E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você está no nosso Mundo Família Hoje eu estou aqui sozinho gravando Que eu vou lá no Correio Pegar o presente do Iago Dia 1º É aniversário dele E acabou de chegar hoje Dia 31, o presentinho do Iago Então eu vou ali no Correio, está uma fila bem grande Segue o vídeo Hoje aí que a gente vai passear um pouquinho na rua Fazer umas comprinhas E aproveitando Deixa o like, comenta E compartilha o nosso vídeo, tá bom? Ajuda a gente aí a estar fortalecendo o nosso canal Compartilhando com seus amigos, familiares E deixa o joinha aí também Para o Youtube estar divulgando o nosso canal Tá bom? Então segue o dia aí com a gente E vamos nessa pessoal Fila pessoal Comenta aí o Correio na cidade de vocês também assim Com essa fila enorme É muita gente Tanto para enviar quanto para retirar Me comenta Olha só Consegui pegar aqui ó A encomenda do Iago Amanhã é aniversário dele Eu vou ver se eu consigo Fazer um unboxing para vocês rapidinho Mas só que Vocês vão ver esse vídeo Só depois que passar o aniversário dele Tá bom? E a gente vai estar vendo Algumas coisinhas que faltam ainda Para comprar para o aniversário dele Ele pediu do tema Sonic Ele gosta muito do Sonic E vamos comigo Com a gente na rua Tá bom? Surprise! Vamos lá pessoal Estou aqui ó Com o pacotinho do Iago A gente vai fazer um unboxing agora Mas nesse vídeo No começo eu tinha dito Que vocês iam comigo Na rua Para fazer as comprinhas E tal Parari parará Então eu vou deixar esse vídeo Para o próximo Porque eu acho que vai ficar Um pouquinho extenso Se eu deixar tudo um por um só Tá bom? Mas nesse vídeo Você vai seguir agora O unboxing Do presente Surpresa do Iago Para amanhã Um, dois presentes Então tá O pacotinho está fechado Tá bom? E vamos Para o Unbox Eu estou me vendo ali Por isso que as vezes Eu olho para lá Para cá Tá bom? Vamos lá pessoal Esse unboxing Então eu estou fazendo sozinho Porque esse aqui É um dos presentes Surpresas para o Iago Ele estava querendo muito E chegou hoje Made in China Já dá para saber um pouco O que é Que isso Eu não vou nem tirar Desse plástico Protetor aqui não Tá pessoal Eu vou deixar para ele Poder abrir Olha Ih rapaz Veio o Dadin também Gente Olha Que bacana Esse daqui Esse daqui é o Pop It Ping Choi Ele estava pedindo muito Pessoal Olha só Que bacana Isso Olha Direto Made in China Esse aqui A gente vai ter vídeo Brincando com ele Sobre esse Com esse joguinho aqui Tá bom? Ó Esse aqui é um deles Vou deixar aqui Para vocês Olharem Fica melhor Isso aqui a gente olha fora Olha pessoal Aí ó Traduz aí para mim Rapaz Que bacana Ele vai ficar muito Contento Ele estava doido Num joguinho desse Pessoal Só que no Brasil Está muito Do tudo Muito caro Esse aqui é um kit Que eu comprei Tá pessoal E vem Vários aqui ó Modelinhos diferentes Vou abrir aqui Vamos ver aqui ó Esse aqui ele falou Que é o cubo Infinito Ó Deixa eu melhorar aqui Para vocês Isso Cubo Infinito Esse aqui Que bacana Gente Olha só Eu não sabia nem Que ia vir esse Ó É um controle Ah garoto É um controle Gente Olha Ó Ih Até mexe aqui ó Controlezinho Mexe aqui Deixa eu ver Se não tem como Eu abrir mais não Pessoal Não vou tirar o lacre Não tá Ó Mas ó Os botõezinhos aqui Fazem barulho Esses daqui ó Tem alguma coisa Aqui atrás também Que faz barulho ó Mas depois que ele abrir A gente vai mostrar Tudo certinho Para vocês tá Tem esse Tem esse aqui também Que vem umas bolinhas Aqui no meio ó Aí bolinha de gude Que bacana São quatro modelinhos ó Amarelo Rosa Azul E verde Tá bom Olha Veio esses caninhos Aqui também Um de cada cor Eles esticam Encolhem A criança Se diverte Bastante com isso aqui ó Esse aqui também A gente fez um Um vídeo De jogo Do Roblox Onde a gente Tava brincando Com esse também Aqui no Roblox Esse aqui parece ser um chaveirinho ó Veio com um chaveirinho Muito bacana hein Isso aqui Eu não sei o que que é isso Parece até aquele negócio De botar em cabelo Provavelmente Isso aqui deve esticar Ah estica Como eu não vou abrir Que eu quero aqui Deixar pra ele abrir Tá? Amanhã Vou botar filmando também Ó Apple Apple Olha Muito legal hein Vamos pra mais Vamos pra mais Isso aqui é uma borrachinha Três cores Azul Verde Rosa Também Bacana né Isso aqui é bom de apertar hein Isso aqui eu gostei Veio um que ele tava querendo muito Que ele gosta de jogar O Among Us Pop Fit Do Among Us Olha Todo verde E pra finalizar O nosso Unbox Tem essa bolinha aqui Que tá faltando uma bolinha aqui no meio Cadê a bolinha hein Será que é assim mesmo? Ah Eu acho que eu já sei o que que é É pra botar nas cores corretas Não é pessoal? Deve ser assim ó Você vai botando Cada cor dessa tem uma cor específica Deve ser tipo aquele cubo mágico Conforme você vai colocando Você tem que Ó Aí você vai passando esse pra cá E vai colocando Nas cores certinhas ó Cada bolinha em sua cor referente Né? Tem algumas cores aqui erradas E tem esse aqui Que fica vago Pra você poder movimentar Eu não conhecia esse aqui Muito legal né? Olha Muito legal mesmo Então pessoal Espero que gostem desse vídeo Hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo também Que é fazendo as compras Como eu falei com vocês E não esquece de deixar aquele like marotão Comenta Compartilha com seus amigos Familiares Pra que o nosso canal Consiga mais inscritos E consiga crescer Cada vez mais rápido aí Tá bom? Ajuda a gente aí Que Se esse tipo de vídeo Agradar A muitas pessoas A gente vai estar fazendo Mais vídeos assim Do nosso dia a dia Vídeos também De games De detectorismo Também Que é um hobby Que a gente gosta bastante Tem faça você mesmo Também Que tá um pouquinho parado Que Na correria do dia a dia A gente não tá conseguindo gravar Tem Os unbox Também Que a gente gosta muito De fazer unbox Dos recebidos Agora eu vou guardar isso tudo aqui E espero vocês No próximo vídeo Tá bom? Valeu Falou É Nóis Tchau Tchau Tchau